E aí, galerinha, tudo bem? Quem gostou de falar do Jafinense para mais um vídeo aqui? E sentar, André, do meu barulho tiro, goido? Ai, para o meu tiro agora? Então, galerinha, hoje eu vou fazer uma série chamada Polícia e Madrão Que funciona assim Os competidores estão dando um prêmio lá aqui na cadeia Hoje eu sou feliz, assim, André, ó Ah, esse batismo, amigo E um, se vai cheirar E ato, levo